Vamos dar um giro no mercado da bola. Na mira do Barcelona, Fabrício Dias do Liverpool ou Montevideo quer ficar na América do Sul por pelo menos mais um ano. A ideia do MEI é pegar mais experiência e ir para um clube que almeje ganhar a Libertadores. Flamengo e River estão interessados. O Santos iniciou movimentos para tentar vender Ângelo e Marcos Leonardo para a Europa. A diretoria do Peixe autorizou agentes a buscar acordos com clubes europeus. Os atacantes são vistos como a salvação financeira da gestão do presidente, Andrés Rueda. O Atlético Mineiro recebeu uma proposta de cerca de 13,25 milhões de reais do Los Angeles Galaxy. Pela atacante Ademir, o clube mineiro deve aceitar a proposta do time da MLS. Alvo do Palmeiras, ela negocia novo contrato com o Galo, o Volante e o Alvinegro. Conversam sobre possibilidade de ampliar vínculo que irá terminar em 2025. Isso significaria valorização do salário do atleta e da multa recisória. E aí E aí Obrigado.